O ginásio do SESI lotou para o jogo do time da casa contra a equipe rubro-negra. No primeiro tempo, o Pato Basquete até conseguiu segurar a onda. Abriu o placar com uma bola de três do armador Roque, mas a superioridade do Flamengo logo começou a abrir vantagem, que se manteve durante toda a partida. O Pato Basquete teve bons momentos, mas o paredão rubro-negro evitava boas finalizações. No intervalo, uma surpresa. O mascote do time entra em quadra utilizando uma bengalinha, auxiliado por seu jovem e musculoso sucessor. Pela primeira vez na história do NBB, o mascote recebe justa aposentadoria. Nosso mascote, o Dunk, é um personagem muito importante para o Pato Basquete. Nasceu junto com o Pato Basquete. As pessoas têm um carinho muito grande por ele, as crianças principalmente. Adoram vir aqui para o ginásio, brincar com ele também, além de torcer pelo Pato. Então, a partir de agora, ele deixa o cargo e nós vamos eternizar essa fantasia. Vamos colocar no Museu do Pato Basquete, porque ela tem uma simbologia muito forte para nós. E vem a nova geração do Dunk vindo para brincar aqui no ginásio e fazer com que o nome do Pato Basquete voe, literalmente, para todos os cantos do Brasil e do mundo. Voltamos ao jogo. Ainda tem dois períodos pela frente, mas o Flamengo mantém a superioridade em quadra. Pela equipe rubro-negra, com 18 pontos, o pivô Faveirani foi o cestinha do jogo. Pelo Pato Basquete, o maior pontuador foi o armador Roque, que anotou 15 pontos. O Pato Basquete foi guerreiro em quadra, mas o resultado de 91 a 64 não chega a ser necessariamente uma surpresa. A final, o opositor Flamengo tem vários jogadores do elenco da seleção brasileira, o próprio técnico, com reforços da Argentina, que veio realmente com uma superioridade técnica para cima do Pato, botou pressão e o resultado foi esse. Mas a torcida não arreda o pé que vem os novos desafios. Era um objetivo que a gente tinha, vir aqui em Pato Branco e conseguir a vitória. Acho que a gente conseguiu fazer um bom jogo, desde o início do jogo a gente teve a liderança do placar. Acho que a gente conseguiu fazer um grande trabalho aqui, principalmente no segundo tempo. A gente apertou um pouquinho mais a defesa, a gente abriu uma diferença boa e saiu daqui com uma vitória que era o que a gente estava esperando. O próximo compromisso da agenda do Pato é enfrentar o paulistano nesta segunda-feira. O Flamengo recebe a equipe do Fortaleza amanhã em casa. O Flamengo recebe a equipe do Fortaleza amanhã em casa.